E aí pessoal, tranquilo, aqui em Fala Lens, canal Poser em Vídeos e vamos para mais um vídeo de Dirt Rally Vamos seguir aqui com o quarto evento, a gente já equipou aqui o cadete todo, já está tudo tunado, já está tudo no jeito aqui Agora vamos para o próximo carro, que o nosso objetivo é deixar todos os carros upgradeados Então, tá lá, melhorias ali, o último campo 3 de 3, aqui está 0 de 3, então vamos que vamos O Fiat é mais fraco e é mais pesado, que coisa, não? Então, vamos ver como é que vai ser Vamos ver como é que vai ser o comportamento dele, medo, mas é um sedanzão, gostei Sedanzão, não, não, sedanzinho, vamos lá, Rally de Monte Carlo Vamos lá, nossa, a primeira com 10km, né? 67 de asfalto, 11 de neve, 22 de gelo Tomar cuidado ali nessa parte de neve, na parte de asfalto Vamos tentar fazer o nosso melhor, é claro que o carro não está upgradeado, então A gente vai tomar vários segundos aí de diferença, então nem, nem estou iludido aí pensando que vou fazer bonito Vou fazer o que puder aqui, vamos lá Bonitão o Fiat, hein? Ó, gostei, vamos lá Por dentro, então, maneirão, hein? Ó, todo equipado, ó Bom, carro da época de, da década de 80 já com, com todos esses mostradores, da hora, gostei Vambora, vambora, vambora Passando ao primeiro checkpoint, eu vou colocar a câmera do capô, tá, gente? Sobre a esquerda, 2, logo Sobre a direita, 6, 60 Direita, 6, alto, logo Vamos lá Já estou tomando desvantagem, já Esquerda, 3, alto, logo, para abrir, engancha a esquerda Sobre a direita, 5 Sobre a esquerda, 1, longa, fecha Vamos lá, esquerda Sobre a direita, 1, médio Sobre a esquerda, 3, longa, 100 Caixa a direita Vamos aqui, está mais fácil do que naquela neve toda, né? Da, da Suécia lá, né? Sobre a esquerda, 4, longa Sobre a direita, 2, logo Vamos lá, vamos com a câmera do capô aqui, que a gente é um pouco melhor E abrir, engancha a esquerda Sobre a direita, 3, longa São só 10 cavalinhos mais fracos que o cadete, mas faz uma diferença Principalmente o cadete turnadão, né? E direita, 3, longa, não cortar no alto Vamos lá Esquerda, 4, 60 Esquerda, 4 Tem que tomar cuidado para não fazer besteira, né? Sobre a direita, 6, 60 Vamos lá, estamos tomando 14 Direita, 5, longa, possível, salto, 130 Abrir, engancha a direita E gelo a seguir Beleza, vai ter gelo E esquerda, 4, continuar por 100 Opa, olha o gelo aqui Sobre a direita, 4, salto, não cortar, 40, 30 Esquerda, 6, não alto E esquerda, 2, abrir, sobre o alto, 150 Vamos lá Direita, 6, continua por 100 Vamos lá, os caras deixando os carros aqui, tudo mal estacionado Engancha a esquerda Para, carro, para, carro Cravei no freio aqui, o carro não parava E direita, 6, no alto, 40 Cautela, alto, esquerda, 100 Gasta, direita, imediato Beleza, vamos continuar subindo a serra Direita, 6, no alto Pelo menos aqui dá para acelerar um pouco, né? Esquerda, 5, longa E direita, 6, longa, para ver, encaixa a direita Eita, coisa boa, andar no asfalto Maravilha Esquerda, 5, continuar por 100 Sobre direita, 5, para esquerda, 100 Jogo de rali, eu falando que é bom andar na asfalto Aí é complicado, né? Piloto de rali de bosta é esse Beleza, estamos no 21 Sobre direita, 6, média, 150 Pela depressão Ó, a parte de gelo Sobre direita, 5, média, 130 Vamos lá, Tacalipal Gancho direita, imediato, lomba na saída Não roda, vamos Esquerda, 4, esquerda, 4, esquerda, 100 Esquerda, 4, médio Pulinho Quase que eu erro a curva E direita, 2, longa, fecha para 1 Sobre esquerda, 2 e direita, 1, 100 Vamos lá Direita, 5, no alto Sobre esquerda, 1, médio Calma E direita, 4 Sobre esquerda, 2, média Sobre direita, 4, longa Sobre direita, 4, longa Vamos lá, 23 segundos Nossa senhora, vamos que vamos Sobre esquerda, 4, continua por 80, 130 Direita, 6, longa Sobre alto, 100 Vamos lá Até embaixo E esquerda, 2, longa Vou sair da 60 Ele não é tão bom de final Quanto o cadetão, hein? O cadetão dava uns 180 Isso aqui ficou cravado no 120 Cautela esquerda, 5, longa E engancha a direita E direita, 6, longa, 40 Opa Deu um torque a mais ali Que não era pra ter nada Cautela esquerda, 2, fecha para 1 Cantagem negativa Sobre direita, 2, longa, 100 Gelo a seguir Esquerda, 6, longa, 40 Vem no gelo, papai Esquerda, 4, longa, dupla, fecha E direita, 2, longa Sobre esquerda, 5, longa, 5, longa Sobre direita, 2 Sobre esquerda, 1, longa, abrindo Agora sim Neve, gelo Agora tá escorregando E engancha a direita Sobre esquerda 1, abrir e fecha 60 Engaça a direita Lá vem mais gancho Sobre esquerda 1, longa E abre, engancha a direita Sobre esquerda 5, média, não alto Sobre esquerda 2, fecha para 1, abrir Sobre direita 1, longa 40 Vamos voltar para as faltas já? Tá bom, de gelo? Esquerda 2, abrir e continua por o inter Sobre direita 2, alto, não Calma Passei reto aqui na curva Sobre esquerda 6 Sobre direita 4, longa, não cortar Beleza Engaça a esquerda Fecha Ganchito Sobre esquerda 3, longa Sobre direita 1 Sobre esquerda 3 Nossa, por pouco que não bate no muro ali Sobre direita 2, fecha para 1 Por pouco, por pouco Sobre esquerda 4, longa 40 Virar direita 4 até a chegada Bom, chegamos com o carro inteiro também, né? Também era asfalto Também é claro que Ó, tem uns risquinhos ali Não chegou 100% não Mas Ô, cravamos a terceira posição, tá bom? Sinal que no asfalto a gente está representando, né? Mesmo com o carro Meio manco aí Vai, beleza Vamos lá Fiatzinho Representation, hein? Vamos para a próxima corrida Deixa eu voltar aqui Aí Vambora Vamos descer o morro agora, hein? 3, 2, 1, vai Cautela 60 direita 3 Sobre grande lomba Pelo meio esquerda 4, média 5 Calma Banteira esquerda não alto Cautela direita 6 longa Fechada, esquerda 100 Opa, deu uma subida ali no muro, hein? Banteira esquerda não alto Sobre direita 6 longa Cautela 100, descida, engancha direita Cuidado para não errar Ô, galera Assistindo a beira do penhaço com a corrida É meio perigoso, né, galerinha? Direita 60 alto Cautela direita 4 Fecha esquerda 5 Não cortar Direita 6 e esquerda 3 Vamos lá Tomamos só 4, tá bom Sobre direita 5, média Sobre esquerda 4, longa E direita 2 Sobre 80 Após baia Fecha para 1 Esquerda 4 Cuidado com o carro da galera No alto Esquerda 3 Esquerda 3, longa 80 Vamos lá No asfalto é mais tranquilo, né? Direita 3, longa Fecha para Esquerda 1, longa Sobre direita 4 Vamos lá E esquerda 6 Para direita 3 Fecha para 2 Por fora Esquerda 5 No alto Até entrar Sobre direita 3 60 Cautela esquerda 6 Sobre 80 Fecha engancha Esquerda Vamos lá Para o gancho E direita 5 Fecha engancha Direita longa Beleza Sobre esquerda 4 Eu acho que quando eu fizer o upgrade Esse carro vai ficar muito bom, hein? Direita 6 Não sei se esse peso a mais Que deixa ele um pouco mais fácil dirigir do que o cadete Claro que com o cadete a gente pegou condições infinitamente mais complicadas, né? Sobre direita 5 Ainda esse carro ainda vai ser testado Porque esse ralê aqui no asfalto aí não é teste ainda não Isso aqui é passeio no parque pra ele, né? E direita 3 Com o Atom tomando 10 Sobre direita 420 Dá uma ralada na parede Cautela alta Possível salto 60 Linha da P3 Luka 60 Zoei o carro de algum transeunte ali, hein? Direita 3 Também quem manda deixar o carro na beira do morro? Tá louco? Esquerda 1 Luka Dupla cautela Direita 2 por fora Após sair da área Não vou apagar o carro dele, hein? Dupa direita 2 até a checar Beleza Deu uma raspada ali Mas chegamos vivo Diz o que interessa Mais um terceiro lugar Tá bom Uma quantidade de segundo boa Em relação ao quarto lugar Em relação ao Kinley Difícil chegar, né? Vai Tamo com 20 segundos aí O interessante é o Cadê? É o Avans aqui, né? Pô Tá com Meu Tá lá pra 15º, hein? Isso é muito bom pra gente A gente tem que manter a constância ali Pra brigar entre os 3 primeiros Pra poder subir de divisão Pra um nível de dificuldade mais alto Que é aí que eu vou me lascar mesmo Mas tudo bem Vamos lá Mais 5km Asfaltão 7% de gelo Ou seja, só asfalto, né? O gelo vai ser bem pouquinho Vamos que vamos Aí o iPhone prendendo meu ouvido Vamos lá Vamos ver se tem alguma coisa pra ser reparado Beleza Freio, roda A carroceria Que legal Caixa de câmbio Beleza Vamos lá 4 3 2 1 Vai Bora 150 Direita 2 Para a esquerda 2 Bora pra terceira É a terceira e última pista aqui do vídeo Sobre direita 3 Sobre esquerda 2 Algo longo Opa 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 Acelerão ali no túnel Foi bonito o barulho Direita 1 Loca fecha Sobre esquerda 2 Médio Esquerda 5 Loca 170 Sobre alto Manteira esquerda no alto Abre em caixa direita Sai do muro Sobre direita 6 Pelo menos tem ambulância ali Vocês viram né 6 alto longo Esquerda 6 Para o carro galera 3 alto longo Para abrir em caixa esquerda Sobre direita 5 Beleza 6 segundos Sobre esquerda 1 Longa fecha Sobre direita 1 Médio Sobre esquerda 3 Longa 5 Caixa direita Vamos lá Vamos pro gancho Maravilha Sobre esquerda 2 Longa Sobre direita 2 Longa Sobre esquerda 3 Alto E abrir em caixa esquerda Sobre direita 3 Longa Uh Z do muro Sobre esquerda 3 Longa Não acordar Encaixa direita E direita 3 Longa Só não roda Boa Sobre esquerda 4 60 Uh Errei a curva Esquerda 4 Sobre direita 6 60 Direita 5 Luka Possível salto 130 Abrir em caixa direita Se eu tivesse um carro mais potente Com certeza seria um salto ali Onde ele falou Possível salto Fon A E esquerda 2 E esquerda 2 Abrir sobre o ângulo 150 Direita 6 Continua por 5 Vamos lá Pra embaixo Enganço Enganço a esquerda 60 Esquerda 6 E direita 6 9 40 Cautela alta Esquerda 6 Enganço a direita Imediato Tá A reduzida é bonita Né Vamos 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 Bora Direita 6 9 Esquerda 5 Longa E direita 6 Longa Para abrir Enganço a direita Beleza E gelo a seguir Bom Também o finalzinho Só de gelo Sobre direita 5 Para esquerda 100 Sobre direita 4 Longa Não acordar Cuidado Esquerda 1 Longa Estreita Na saída Sobre direita 6 Média 150 Opa Deu uma escorregada Bom Tá ótimo Por enquanto Três estágiozinhos Aí Padrão Né Esse aqui A gente até Pegou um quarto lugar Ali Com O Flores Dando essa Atrapalhada Aí Para a gente Mas Tá ótimo Como é que tá O Ivans O Ivans Ganhou uma posição Mas Pô Tá Há 19 Minutos Lá Trás Esse daí Não pega Não Então Maravilha Foi Ótimo Foi Um ótimo É Foi uma Ótima Representação Nossa Aí Tá Ótimo Tô feliz Essa Foi bem padrão Viu Belo Início Aí Pro Fiat Viu Muito Muito bom Mesmo Então é isso Galera Valeu Para quem Viu o vídeo Até aqui Tamo junto Um abraço Para vocês Tudo de bom E falou Se puder Dá aquela Se inscrevida No canal Aí Que ajuda Demais Beleza Um abraço A vocês Tudo de bom Agora sim Falou Tchau